O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os guias falou O que é isso? 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 bicho, hein? Escondido. Estão dormindo. Você é casado com um... Cinco jacaré. É, né, Mel? É de verdade, não. Vai lá, vida, pra gente ver. Olha. Não se mexe, não, mãe. Não se mexe, não. Acho que é meio que brincadeira. Vai estar amando, torre. Amigo, falta só 45 minutos agora, viu? Olha a sua amiga que foi corra e não tomou desculpa, aí foi pesada, né? Eu tô chocada, cadê? Olha. Gente, olha o tamanho. Olha o tamanho. Vai, pô. Cadê? Olha aqui, filha, dá pra pegar. Oh, do lado. Gente, estão dormindo. Vem cá, neném, gatinha. Vem cá, dá um beijo no ro-ro. Não, não. Não tem o carlinho. Não, não tem o carlinho. Inscreva-se. Obrigado.